Música Fala ai galera, tranquilo? Muito bem, a gente vai pegar o novo transporte novamente de novo, novamente de novo A gente vai pra... é pra cá, aí, aí, aí mesmo Aí, a gente vai olhar ali, olha ali o nome, daí a gente vai entrar Bom, a gente vai pra lá agora, a gente vai pegar o transporte aqui E graças ao Fraps, é, o Fraps, sabe o que é Fraps? Fraps é o programa que a gente usa pra gravar, é E graças ao Fraps, meu jogo, não, meu, meu, minha voz saiu tudo zoada Então eu vou ter que narrar por cima, ó Parabéns pro Fraps, que já fez esse dia, é uma merda Não, o Fraps, não, o Fraps, não, cara, é... não Parabéns pro Fraps, é, fica baixando o Fraps novo e o Fraps moderno pra ver o que dá Não façam isso, não, eu ainda fiz... não, eu... eu baixei o Fraps Fui lá e ainda fiz um vídeo, né, pra ver se minha voz saiu direitinho Saiu uma beleza, velho, saiu até melhor, daí eu vou lá e gravo Quando volto... é, aqui nada Beleza, a galera disse que pode agora postar vídeo com mais de... até 15 minutos Então a gente pode postar vídeo com mais de 11 minutos Então eu vou fazer um teste, esse vídeo vai ser bem comprido, ok? Deixa eu olhar aqui Esse vídeo sai com 13, 14 minutos e alguma coisa, ok? Quase 15 minutos Vai demorar um dia pra enviar o vídeo? Mas que nada Beleza, vamos ver se a gente tá mais ou menos perto Ok, man Então, graças ao Fraps, né, uma beleza Nessa missão, é a última missão agora, desses... dessas daqui E nessa missão a gente vai ter que, tipo... A gente vai ter que guinchar uns carros, ok? A gente vai ter um tempo 11 minutos, se eu não tô enganado E vai ter uns carinhas atirando a gente Muito legal, 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 legal Então é isso A gente vai... vamos lá então, né? Pro destino Vamos ver Beleza Vou passar aqui, passar aqui E embora o cara narrar 14 minutos Seixe, mainha Ah, beleza, né? Já tive que fazer isso esses dias também Que eu tinha narrado por cima É a coisa mais linda do mundo esse Fraps aí, galera Beleza Vamos lá Deixa eu ver, acho que é a esquerda aqui É a esquerda Vamos pegar a direita E... Ah, tem a polícia ali na frente Aff, Maria Pô, sinal verde Vamos vazar Ah, galera Vocês viram aquela foto que eu tinha no YouTube Uns dias atrás, né? Coloca a foto aí no canto aí Coloca a foto, cara Pô Aí, valeu Essa foto aí é do carinha do Driver Muita gente tinha me perguntado Quem que era aquele cara Eu falei É o carinha do Driver É o protagonista, o Decay É esse que tá pilotando o cara aí Ele mesmo Aquela foto peito branco, sabe? Eu coloquei ela aí, né? Beleza Ah... Vamos lá Vamos por aqui Por aqui Aí é só a gente virar a esquerda E vai ter polícia ali Boa Excelente A polícia é aleatória Ela pode estar aqui como não pode não estar também Ok? Então fica aí o alerta pra vocês aí Alerta não A dica Opa, sinal verde Nem tinha visto Bom, pode passar de boa Que a polícia nem nota Ok, chegamos Agora a gente vai pegar um guincho aqui É um guincho Pra gente guinchar Ah, vá É mesmo? Beleza Eu vou mandar os salves aí Então um salve lá pro... Deixa eu abrir aqui Porque eu já tinha fechado Tinha gravado o vídeo Salve pro... E é isso pra eles aí Um salve Dá pra eles Então, né? Beleza Pronto Ah... A gente vai sair do nosso aqui Temos 12 minutos Pelo que eu tô enxergando aí Deve ser mais ou menos isso Vamos lá Aqui no guincho Vamos pegar ele E aqui vai ter um tutorialzinho Tosco, tá? Ah, vocês só olhem aqui no tutorial O botão aqui é pra vocês guinchar o carro, ok? Só olhem isso O resto eu falo Beleza A gente vai lá naquele pontinho amarelo Logicamente E tem três caros pra gente rebocar A gente vai ter que rebocar pra cá Ali na... Na oficininha ali Vamos atrás do primeiro então Vamos lá Vamos pegar essa direita aqui Mais pra frente Beleza Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não, você dança, dança, dança Dança não, vai Dança não Os lugares onde esses carros estão É fixo, ok? Eles vão estar sempre no meu lugar Vamos lá A gente vem aqui Vamos fazer uma baliza agora A gente vai lá Dar um ré A gente vai ter que encostar aqui Encostando aqui Ele já guincha no carro Ou vocês clicando também Mas é só a gente encostar Mas pra cá Vocês fazerem outra escola Que nem eu Vou ter que fazer daqui um tempo Vocês vão ter que fazer Mais ou menos isso Beleza Só assim galera Não deixe que ninguém Encaixe na bunda de vocês, ok? Porque isso é feio, beleza? Então Fica aí o recado É só no jogo Que a gente faz isso, ok? Beleza Ó Já veio o carinha incomodar aqui Filho da égua Se precisa A gente vai atirar nele E ali em cima Tem a barrinha, ok? Da energia do carro Então se o carro Ficar muito danificado A gente vai Acabar fracassando Energia É o modo de falar É o carro É o carro Deu pra entender Ok Man Eu poderia acionar Um turbo aqui Mas 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 Vamos testar Se o turbo aceita Vídeo com mais de uns minutos Beleza? Ok A gente vai trazer aqui Eu vou clicar aqui No botão 12 Pronto Soltei A gente faz a volta E vamos lá buscar o outro Vamos ver Pra onde tem que ir A gente vai Por aqui mesmo Que é mais perto O outro fica O terceiro carro É mais perto Beleza? Vamos lá Ai cara chato Não, não, não Sai da janela Cara Se o DK Ficar na janela É pior Porque Os caras acertam Não tiram a gente Mas não vai ter problema Aqui a gente vai pegar Um atalho Ok Aqui pela grama Pelo parque Vem aqui Vamos lá Beleza Opa Tem um muro aqui Aff Tem umas baraquinhas Assim Na cidade Que a gente passar Perto Opa O Que isso Se a gente passar Perto da baraquinha Vai pedir pra gente Destruir Se quiser destruir Se destrói Daí vai encher de polícia A gente se livra da polícia E ganha Dez mil Ó Um dinheiro bom É bastante Só vai encher de viatura Beleza Esse aqui é um pouco Mais complicado Esse carro aqui Ele tá localizado Num lugarzinho Meio 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 Vamos lá Vou dar um ré Aqui Vocês podem até virar a câmera Pra ficar mais fácil Hum Meio complicadinho Saco Não dá Pra vocês Desembarcarem Desse E lá Entrar Naquele Tá Porque nem Dá pra Entrar Nele Então a gente Deve ter pensado Pô Mas se eu ir Descer Desse Ir no carro E tentar Bater a frente Dele Aqui Não Não vai Dar certo Porque a gente Não consegue Entrar Dentro Daquele Carro Beleza Desvia Aqui Cuidado Que O O O A gente Pode perder O equilíbrio Ok A estabilidade Se vocês Ir muito rápido Fazer curvas Fechadas Ok Ah Ah Vou levar Pra lá Cuidado Pra não Tomar Errou Ó a minha sirene Aqui Beleza Eu duvido Que muita gente Vai ver Esse vídeo Até o final Mas que nada Que vale a intenção Beleza Vamos passar aqui Deixar o vídeo Carregar 15 minutos Pra quem tem A net Fodinha Complica Beleza Galera Eu já tinha falado Uns dias Atrás Só não em vídeos Quando eu chegar Em mil inscritos Eu vou fazer um vlog Eu já tinha falado No meu canal E no meu sene Tá Eu estou com 940 Alguma coisa Mas Eu vou estar fazendo Então Quando chegar aos mil Beleza Vamos lá Soltem o carro Agora Esse terceiro Tá bem pertinho Aqui Esse vai ser fácil Falta mais um Ah vá Beleza Hum Esse tá pertinho Ali Beleza Vamos lá Então Fica a dica Pra vocês Não baixem O Fraps 3.0 Que é um lixo Beleza Fica a dica Então Beleza Está ali Virado pra nós E Vem aqui E se der Estropelem esses carinhas Aqui Porque eles são Os carinhas que vão Tirar na agenda Então Só esperando Bem mais Por lá Nossa Foi mal Pronto Só foi fácil Beleza Vamos levar lá Para o Slink Não Acho que não é o Slink É um outro carinha Se você precisa de alguém Que te dê um Fraps bom Porque esses outros São os lixão Pega aqui Beleza Vamos levar Para lá Olha Temos 4 minutos Ainda Ixi Está perto Então É isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Comentei a valinha Galera Um abraço Para vocês Falou E Tchau Tchau Até o próximo Falou